Brincadeiras ao amanhecer, até já me esqueci daquele nosso beijo que cura Olá meus amores, eu sou Josélia do canal Joarte Rosas, olha só gente, eu vou ensinar vocês a fazer esses festãozinhos, olha só Super facinho de fazer, tá? Olha como fica legal pra gente fazer as nossas guirlandas Se você já gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e bora pra aulinha Pessoal, vamos aqui fazer o nosso festão natalino, tá? Que eu vou usando as nossas guirlandas, olha que graça gente Ficou, olha só, bem parecidinho com o festão, né? Ó, tá vendo? Lindo, então bora lá, vamos fazer essa belezura aí Você vai tirar aqui, ó, pode ser de 5 a 6 centímetros Aqui pessoal, de 5 a 6 centímetros, 3 tiras assim, ó Daqui pra cá que é o maior, a parte maior do EVA, beleza? Vamos tirar 3 tiras, já mostro Gente, aqui ó, já tirei as 3 tiras, tá? De 6 centímetros cada uma Ó, 6, eu acho que é 40, 5, 50 centímetros 6 por 50, a largura do EVA, tá? Comprimento do EVA Agora, o que que nós vamos fazer? Pra não ficar totalmente assim nesse tom Vamos passar um verde escuro aqui nas laterais Ó, gente, essa é a maneira mais fácil de fazer festão, tá? Tem uns aí que é mais difícil de fazer, mas fica lindo também Ó, eu vou passar aqui dos dois lados Pessoal, agora eu já passei, tá? O que que você vai fazer agora, Ju? Ó, eu vou pegar esse EVA e vou dobrar o meio, tá? Só pra fazer a marcaçãozinha do meio Só pra fazer essa marcação, pessoal Se você tá gostando, deixe seu like Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo Olha só Aqui, agora nesse meio Eu vou pegar mesmo a tinta E vou passar a tinta aqui no meio, ó Mais escuro Por que que você vai passar essa tinta? Porque fica mais fácil pra gente colar, pessoal Vou fazer assim com todas elas, tá? Agora, Ju, o que que eu vou fazer? Ó, já tá pintadinho no meio Já dobrei as pontinhas também Eu vou pegar minha cola e vou passar aqui no meio, tá? No meio desse risco verde, gente Bem no meio, tá? Ó Passou no meio? Vem com a sua tirinha de EVA e cola, ó Por cima uma da outra Gente, essa é uma maneira bem facinho de fazer, tá? Tem umas mais complicadas aí Mas eu creio que essa aqui Pra gente fazer nas guirlandas ou nas árvores Vai ficar ótimo Deixa secar bem Tá? Bem cortadinho Vamos passar de novo aqui agora na de cima Vamos usar só três Mas você pode estar usando mais Principalmente se for Se você quiser aprender a de papel crepom também Fala aí comigo Deixa aí nos comentários Que eu já trago pra vocês o próximo vídeo Testão de crepom, tá? Ó, o lado pintado Pra aderir a cola lá, ó Certinho o meio Colar todo o meio Agora, pessoal O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso aqui, ó Ó, tudo do mesmo tamanho, tá? As três coladas uma na outra Já tá bem coladinha lá dentro Tá vendo? O que nós vamos fazer? Nós vamos recortar Picotar Ó, se você quiser bem fininho Ela fica muito linda também, tá? Ó É até aqui no meio mesmo, ó Em cima da cola Não tem problema Ela não vai descolar, tá? Depois que você fizer todo esse trabalhinho deste lado Você vai virar Tá vendo? Você vai virar e vai fazer aqui deste lado aqui, ó Até encostando lá no cortinho onde você fez, tá? Ó, mas cuidado pra não atravessar Senão ele corta de um lado pro outro Olha só, gente Tá bem aqui mesmo o cortezinho, tá? Vou terminar de recortar e a gente só vai terminar o nosso festão Pessoal, olha aqui, ó Já recortei os dois lados, tá? Agora a gente só vai bagunçar ele Gente, olha essa rosa aqui, ó Essa rosa eu criei pra vocês agora pro Natal, tá? É a rosa estrela de Natal Eu vou fazer ela no prata e no dourado Com glitter Vou ensinar vocês aí no canal, beleza? Se você já gostou Se inscreva aí no canal pra não perder essa aulinha Agora, pessoal Tô deixando aqui dar um tempinho pra minha Ó, é bom que você use esta prancha pra fazer, tá? Ah, Jo, eu não tenho prancha pra fazer Ah, seu vizinho tem Presta lá um pouquinho Só pra você modelar a sua Olha, gente Primeira coisa que você vai fazer é segurar aqui Deixando essa pontinha pra cima Mais ou menos um dedo, tá? Você vai esquentar bem A hora que você soltar Olha aqui, ó Ela já vai cair Vai ficar uma no meio E do outro lado Olha, tá vendo? Do outro lado também Já bagunçadinho pra baixo, tá vendo? A parte do meio vai ficar aqui E olha só Tá? Vamos de novo aqui pra vocês verem Até nessa outra ponta aqui, ó Segura E a hora que você abrir, ó Olha só Tá vendo? É só fazer isso dos dois lados, tá, pessoal? Já fiz de um lado Vou fazer do outro, ó Olha só, ele já abriu Aqui até soltou, ó, gente Vou colocar a cola de novo, tá? Vou fazer, vou terminar aqui e já mostro pra vocês Pessoal, já tô aqui terminando, ó Encosta a chapinha aqui na pontinha de baixo Segura Solta que ele vai abrindo, ó Tá vendo? Falta esse pedacinho aqui ainda Deixa ele, pessoal Bem aberto do jeito que você quer, tá? Aí onde não estiver aberto Vai lá com a prancha E olha só como vai ficando, gente Olha só que espetáculo E aqui pra gente deixar ele mais lindo ainda É só girar, ó Pessoal, se vocês quiserem com arame por dentro É só colar o arame junto, tá? Pega uma tira de arame Cola junto Deixa as duas pontas sobrando Pra você fazer tipo uma guirlanda Assim, ó Já tá ótimo Olha só que lindo que fica Tá vendo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia Simples e fácil de fazer festão Beijo a todo mundo Até a próxima aulinha